E aí pessoas, tudo bem? Pra quem ainda não viu o meu último vídeo de cabelos, vai lá ver, vou deixar aqui nos cards A luz não tá muito agradável essa hora aqui já, mas Minha penteadeira tá uma zona de tanta coisa que tem ali pra arrumar da Beauty Fair Então me desculpem, mas vai ser aqui mesmo que eu vou gravar hoje Pra começar, hoje o vídeo vai ser de maquiagem, né? Praticamente eu vou testar os produtos, praticamente não, eu vou testar todos os produtos que eu recebi da Vult Mas eu vou mostrar algumas outras coisas também que eu vou usar nesse vídeo, tá? Uma coisa que eu ganhei lá também, da Santa Clara, essa faixinha Provavelmente vocês vão ver muito aqui Porque ela vai ajudar-me na hora de fazer a makezinha, né? Olha, gente, eu precisava de um negócio desse Eu passei lá no stand da Santa Clara, na Beauty Fair, e aí ganhei uns meninos lá, ó Um porta-absorbente, eu acho que é isso Um porta-remeditos e um pentezito também Adoro esses pentes assim, ó Uns pentes larguinhos Esses aqui foram lá da Santa Clara E essa faixinha também Tá, e agora vamos Pera aí, vocês não vão enxergar aqui, então eu vou mostrar daqui Gente, eu vou colocar algumas fotos aqui do stand lá da Vult Tava lindo, maravilhoso Muitos lançamentos incríveis, né? E eles deram pra gente alguns lançamentos Deram um esmalte Eu não vou testar ele aqui no vídeo, tá? Outro dia eu testo e mostro pra vocês Deram também essas gotinhas aqui pra secar o esmalte E aí, agora sim Coisas para testar no vídeo de hoje Isso aqui, na verdade, o teste tem que ser bem prolongado Que é um serum pra crescimento de pelos, né? Da sobrancelha Diz que também dá pra usar nos cílios Então eu vou começar a usar ele também E aí eu ganhei A nova, não é a minha base, né? É um CC Cream deles De antipoluição Foca em mim! Vai! Dez em um Ele tem muitos benefícios Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho Fator de proteção solar 30 Hidratação profunda para uma pele saudável e radiante Textura leve, fácil de espalhar e de rápida absorção Efeito mate Auxilia no equilíbrio natural da oleosidade Livre de olhos Cobertura perfeitamente natural Pele macia e sedosa Protegida de agilhações externas Como poluição Constrói camadas para diferentes coberturas Então ela também dá pra construir camadas Só que temos um problema Eu recebi uma cor que ficou muito escura para mim Ah, deixa eu mostrar alguns outros antes Também recebi esse tint deles Lip Tint Novo, né? Que um lado é o tint e o outro é um gloss de fixação Ela promete segurar 12 horas o tint Então vamos testar E também ganhei esse iluminador tint também Que você pode usar Tanto como iluminador Como um glossinho assim na boca, né? E nos olhos também dá pra usar Vamos testá-lo também E agora voltando a falar do CC Cream Eu recebi uma cor um pouco escura para mim Então eu lembrei que tem alguns lugares que a gente encontra Aqueles negócios pra clarear a base Escurrecer a base e tudo mais E aí eu fui a caça aqui na minha cidade E eu achei esse aqui da Mia Make Que eu vou testar também agora, tá? Inclusive eu ganhei dólares baixos com os médicos Quem foi de Guarapuava Vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? É, pra vocês irem lá ver no Instagram E aí nós vamos testar, ó Esse daqui da Mia Make Vem com os dois juntos, ó O escurecedor e o clareador Então eu vou fazer a misturinha do CC Cream Pra gente começar aqui Aguenta aí Então, coloquei a câmera assim Pra vocês poderem ver como é que eu vou fazer Porque na verdade eu também nunca fiz isso E eu não sei Vou colocar aqui o CC Cream Tá vendo? Ele é bem escuro Pra mim Ele não dá esse tom E aí eu vou vir com o clareador Vou colocar... Eu não sei, gente Deixa eu ver se vem no modo que eu vou usar aqui atrás, né? A pessoa nem lê Tá, aqui só diz pra aplicar em pequenos portões E espalhando de forma homogênea Então vamos lá Ai, meu Deus! Já caguei aqui o travesseiro todo, meu filho Ó, olha como é que ele é Que estranho, né? Eu acho que... Vamos ver, vou ter que largar a cronha Olá, pessoal, tá vendo? Ele é bem branco, tá vendo? Tá três gotinhas Vamos ver Ai, eu acho que eu não deveria ter feito isso aqui Subi a câmera novamente para mim Acho que agora parece que tá do meu tom Vamos ver aqui Acho que foi Vamos testar Vou pegar aqui o meu pincel de base E vou espalhar ela todinha Mas tá parecendo que foi Bom, então eu acho que agora ficou, ó Três gotinhas daquele clareador E me parece que ficou do meu tom Olha, gente Amei esse clareador, hein? Meu Deus! Meu Deus! E a base É o CC Cream, né? Na verdade Ele rende bastante, ó Só peguei só um pouquinho E deu o rosto todo Ainda tem aqui ainda Vou rasar tudo Eu não tenho usado Deixa eu pegar mais pertinho aqui Eu não tenho usado A base de muita cobertura Mas Gostei bastante da cobertura Desse CC Cream Deixa eu olhar aqui no espelho Como é que ele tá Ainda tá um pouco escuro Acho que eu precisaria de mais clareador Aqui no espelho parece Tá mais escuro Mas ficou Tipo, aqui na câmera Parece que tá bom Sei lá Não sei dizer, gente Eu acho que eu precisaria de mais Duas gotinhas Uma gotinha, talvez Ficou um tantinho Nada mais escuro Mas Tipo, fiquei bronzeada Digamos assim Eu gostei bastante Da cobertura dela Vou chegar aqui pertinho Pra vocês verem, ó Por enquanto Ela ainda não tá acumulando Nas minhas linhas Ela fica Bem sequinha Bem sequinha mesmo Mas não dá aquele efeito Assim Uh, matizão Sabe? Eu ainda vejo Um pouco de brilho No meu rosto Eu gostei Bastante Muito mesmo Cobertura levinha Lembrando que dá pra você Construir camadas Pra mim tá ótimo assim Eu amei E o clareador Massa também Gostei bastante De verdade Então vamos lá O próximo produto Que eu vou testar deles Cadê? É o iluminador tint Vamos ver se eu consigo Usar ele aqui Vamos fazer uma pele Combrada, né? Então eu vou dar uma aceleradinha Aqui pra fazer o resto da make Tá? Pronto Pele feita Vamos pro Testar o iluminador tint Você pode botar tipo A pontinha dos dedos Aqui E Colocar ele Né? Aonde tem pouca? Que coisa maravilhosa Essa pessoa Dá pra falar Gente Que cor bonita Não sei se dá pra vocês Verem aí A luz não tá ajudando muito Mas é um douradinho Bem bonito Agora Eu não arriscaria Colocar ele nos olhos Eu não sei se vocês Lembram da minha Última Tentativa De colocar Alguma coisa Tão cremosa Assim Líquida Na verdade No zóio, né? Mas aqui, ó Achei bem bonito O iluminador Gostei bastante Com certeza Vou usar bastante Ainda mais assim Porque ficou Minha pele tá bem Com cara de bronzeada Por causa do Sucre Cream, né? Que ainda ficou Um pouco escuro E eu gostei bastante Do efeito Que esse iluminador Deu Muito bonito Ó na pontinha Do nariz Uh, 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 uh Vou botar aqui Embaixo da Sobrancelha Ah Sou exagerada Tá Eu vou fazer o resto Da maquiagem que falta Corrigir a sobrancelha E Vamos pro tint Depois, né? Eu acho que era só isso Pronto Sobrancelha escorrigida Tá bem cagada Tá bem cagada Mas eu acho que é o melhor Que vamos ter hoje Porque, gente Minhas coisas são tudo Uma zona Eu não sei onde tá nada A verdade é essa, sabe? E aí fica meio difícil Então vamos lá Pro tint Eu vou passar ele agora E daqui é 12 horas Que horas tem, amor? Então eu vou colocar Meu celular Pra despertar 13h48 da manhã Mentira Antes de eu dormir A gente volta E vê como é que ficou Se realmente Pelo menos Aguentou algumas horas Meu Deus Ele arde Arde não Tipo dá uma refrescância Assim na boca Sabe? Que louco Olha só Ele seca bem rápido Gente Que loucura Não sei explicar Ele dá tipo um Uma refrescância Assim mesmo Nossa Que loucura Gente E seca extremamente rápido E ainda vem o vermelhão Eu sou péssima Pra fazer batom Tá Vamos passar O trequinho Do outro lado Olha só Que beijão Olha gente Ele é tão sequinho Que nem suja A ponta do outro lado Então acho que era isso Gente O que vocês acharam Desses produtinhos Novos da Nult Eu vou esperar Então O tempo Vou esperar Na verdade Até mais tarde E mostro pra vocês Como é que ficou O batom Eu não vou retocar Tá Vou ficar assim Acho que eu precisava Colocar a cor Nesses olhos Gente Eu vou testar Aqui né Se não for pra testar A gente nem grava Vamos lá Seja o que eu quiser Ah gente Mas olha Fica só um brilhinho Assim ó Bem bonito E esse aqui É mais cremosinho Do que o que eu fiz No outro vídeo Então esse aqui Funcionou mais Gostei Tá Retira o que eu disse Sobre isso Tá Ficou mara Gente Que bocão é esse Que eu tô Nem parece eu Tá Pra finalizar Eu vou só passar Um rimeuzinho E aí Eu vou encerrar Essa parte do vídeo Então E aí Rapidinho Daqui a pouco Eu volto Pra gente ver Como é que ficou O batom Tá Pera aí Agora sim Oi 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 Gente Pera aí Voltando pra mostrar O batom Saiu um pouquinho Aqui assim Dos ladinhos Só Mas olha isso Super vermelho ainda Eu acho que tem Quatro horas Que eu tô de batom Já Mas vai estar de volta De novo Então gente Já não tô mais Aguentando Ficar de maquiagem Então eu vou tirar Agora já tenho Mais Oito horas Que eu tô De Maquiagem Vou mostrar pra vocês Como ficou Tá vendo Aqui eu já bebi Já comi Né Vida normal Ó Onde Ele tá Tá bem escuro Ainda Seriam pequenos Retoques Que você teria Que dar Mesmo Tipo se você for comer Se for beber Né Tudo mais Mas eu achei Que ainda durou Bastante Porque olha Eu comi bolo Que é bem Molhadinho Né Comi Bota frita Tomei água Muita água E olha Eu achei Que daqui Segurou bem Tipo oito horas Já né Ó Dá São pequenos Retoques Mas onde eu tenho Mais dificuldade De passar o batom O que é Aqui Ficaria Tranks Precisaria Retocar aqui No meio Eu gostei E O CC Cream Eu fui pra rua Eu andei E olha Minha pele Como é que tá Eu amei Esse CC Cream Com certeza vai ficar Nos favoritos aí Pra eu usar sempre Né Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Gostou dos produtos Da Arvult Já comenta aí embaixo Qual foi o seu preferido Que eu experimentei hoje Eu gostei de tudo Vou começar a usar o serum E falo pra vocês O que que deu Tá Me acompanha lá no Instagram Então beijo Se inscreve no canal Tá Não esquece Beijo Tchau tchau Tchau